Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, eu vim mostrar, antes que as aulas comecem, o fardamento, o tênis que ele escolheu para ir para a escola e a mochila e a lancheira do Daniel. Se você quer assistir esse vídeo até o final, acompanhe que tá bem legal! Se você já assistiu o vídeo onde eu mostrei o material escolar do Daniel, joia! Se não, eu vou deixar aqui no card de informação, na descrição do vídeo, vai lá, confere, que tá bem legal também. Mas faltava comprar fardamento, tênis, meia, enfim, e a tão sonhada mochila que eu já tinha lancheira, como eu falei no último vídeo sobre o material escolar. E aí eu vim mostrar para vocês tudo isso nesse vídeo agora e espero que ajude em algum momento do outro lado, dê dicas, mostre sugestão, porque afinal de contas é um canal de maternidade e serve para isso, tá? Não é para dizer que essa é a melhor marca, essa é a melhor forma, não. É só para que você tenha mais uma opção aí de escolha, veja o que a gente escolheu para estar usando, não sei se essa marca que a gente comprou vai servir, afinal de contas tem até umas coisas aí que eu nem sei que marca que é, mas enfim, a gente vai experimentar. Eu que tô nessa primeira viagem de escola, é a primeira vez que o Daniel vai para a escolinha, três anos completos e então a gente matriculou o Daniel. Mas enfim, já falei demais, vamos ao que interessa. O tênis que a gente comprou para o Daniel é dessa marca que eu não conheço, nunca tinha comprado nenhum tênis, nada dessa marca, nem para o Daniel, nem para a Laura. Diversão. E na verdade foi ele mesmo quem escolheu. Eu como mãe sempre pensava, jamais vou comprar tênis de cadastro para o meu filho e para a escola, porque deve ser um trabalhão e deve ser mesmo, não sei. Mas eu lembro que eu odiava ficar, até hoje, quando eu vou para a academia, eu odeio ficar amarrando cadastro, não gosto. Então eu digo, cadastro jamais. Talvez eu compre aquele só de colocar o pé, que o Daniel já tem até um, que ele usa no dia a dia para passeio e é bem legal, né, prático. E quando eu levei o Daniel para estar escolhendo, foi ele mesmo quem escolheu. E tinha vários modelos lá. Esse que é só de colocar o pé, ele disse, mamãe, tá foxo, tá frouxo, né? Mas não era, eu acho que é porque ele realmente não queria aquele tênis. E ele acabou fazendo a escolha desse aqui. E eu achei ele muito, muito lindo. Ele imita um mal-estar, né, mas é dessa marca de versão. Aqui não é tecido, aqui é como se fosse um corino, um couro sintético, tá? E aqui tem todo esse trabalho de costura, que eu achei muito lindo esse detalhe. E ele simplesmente amou. E aí eu já comprei duas meias, dois pares de meia da Lupo, tá? Aqui vai estar muita luz. Ele, como está calçando 26, eu comprei do número 24 ao 29. E eu comprei a Punho Soft, né, como eles dizem. Que é aquela soquete, aquela cano bem curtinho mesmo, não é cano longo pra estar usando. Eu comprei dois pares desse, porque ele já tem alguns pares de meia aqui. E branquinho, branquinho, total. Eu comprei somente esses dois. Talvez compre mais pra frente. Mas eu quero mostrar pra vocês que assim que eu comprei a farda, eu fiz logo, né, a identificação. Eu havia comprado pelo site da Tag Lab essas etiquetas, né, que na verdade eu comprei três tipos de etiquetas. Eles vendem vários, vários tipos de etiquetas. Etiqueta meio adversário, pra livro, pra sapato. Aí eu comprei só a de roupa, a de utensílios e a de cadernos e livros, pra estar identificando. E aí assim que eu comprei a farda, eu já coloquei logo o nome aqui, Daniel Brandão. Vou mostrar pra vocês aí no detalhe como ficou. E é muito, muito fácil de estar aplicando. E acaba identificando, ajudando a identificar. Não sei se vai ter um dia que vai ter um banho, que vai precisar tirar a farda pra colocar o avental. Enfim, mas já tá identificada a fardinha do Daniel. É uma coisa que não é tão cara. É uma coisa simples de fazer e prática, né, na hora de saber de quem é a farda de quem, tá? Mas o que mais estão pedindo, principalmente lá no Instagram, pra eu estar mostrando, é a mochila e a lancheira. No último vídeo eu falei que eu já tinha a lancheira. Mas aí eu comprei a mochila, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Pra quem nos segue, sabe que o Daniel é louco pelo Superman. Ele tem duas fantasias do Superman, blusa do Superman, ele tem umas quatro. Ele tem cueca do Superman, ele tem sunga do Superman, ele tem chinelo do Superman. Ele ama o Superman, tá? O aniversário de dois anos dele foi do Superman. E aí, no meio do ano passado, mais ou menos em julho, agosto do ano passado, eu comprei pra ele essa lancheira do Superman, que eu também já identifiquei com o adesivo de utensílios da Teg Leve. Então não arranca fácil, pode lavar. E eu acabei comprando essa lancheira do Superman. Ela é térmica, ela acompanhou um copo e um depósito, que já não estão mais aqui. Mas ele nunca havia usado a lancheira. E aí ela tem duas alcinhas assim, tem essa de elástico, tá? Colocar na mochila, que eu já mostro pra vocês. Então é do Superman, é linda e ele ama, mas nunca usou. Tem dois flashes também, tá? E aí foi muito difícil, eu em Fortaleza procurei muito a mochila do Superman e não encontrava de jeito nenhum. Eu encontrei ainda uma, mas era Superman e Batman. E eu não queria, eu queria só Superman mesmo, porque ele se identifica mais com o personagem e a lancheira já era só Superman. E eu acabei encontrando aqui mesmo no Trairie. Essa mochila, ela é de rodinha, porque o Daniel só queria mochila de rodinha. Já que ele vê o primo usando mochila de rodinha, ele só queria que fosse assim também. Ela é maneira, ela não é uma mochila tão grande, ela é uma média, tá? Não é pesada, como eu já falei. Ela tem dois bolsos aqui na lateral. E ela só tem um bolso principal, que tem dois flashes, tá? Eu queria muito encontrar uma mochila de, no mínimo, dois flashes. Pelo menos, outro aqui, menorzinho. Mas essa do Superman, como foi difícil de encontrar. Tem um papel aqui mesmo. Como foi difícil de encontrar. E quando eu encontrei, eu não ia deixar de comprar, porque só tinha um flash, tá? E é pouco material escolar, os livros também são pouquinhos. Então, quanto menos peso, melhor pra criança. Então, a única diferença dela pra lancheira é que na lateral aqui, ela é azul com vermelha. E a lancheira, como eu já mostrei pra vocês, é preta com vermelha, né? Então, uma é azul com vermelha e outra preta com vermelha. Mas assim, ó, vendo de frente, né? São lindas demais. E eu não ia comprar outra lancheira. Tinha a lancheira igual essa mochila. Mas eu não ia ter um gasto só porque o tecido da lateral é diferente, né? Enfim. E ele simplesmente amou de paixão essa mochila e essa lancheira. A Laura, então, passa o dia arrastando pela casa. O copo que ele vai levar pra escola é esse aqui. Eu comprei na Livraria Cultura, no Shopping Rio Mar em Fortaleza. Ele abre assim. Eu já acabei ensinando pro Daniel como funciona. Aqui não tem Superman, mas tem Capitão América, Homem de Ferro, Thor e Hulk, né? E aí ela veda bem. Ela é toda de alumínio. Aqui ela tem uma borrachinha de silicone pra estar vedando bem. E o depósito pra estar levando o lanche. Eu ainda vou providenciar, mas isso aí é besteira. Eu queria estar atrás só de um que tenha divisórias e tá sendo difícil de achar pequeno. Eu só acho divisórias uns grandões, assim, tipo marmita. Eu queria achar uns menores. Mas se não achar, tudo bem. Isso aí não tem tanta importância, assim. Não sou cri-cri pra essas coisas e nem, sabe? Quanto à mochila também, se alguém perguntar, gente, eu já olhei de cabeça pra baixo. Não tem nome de marca essa mochila. Então, eu não sei que marca que é. Não sei se ela vai aguentar bem o ano todo. Enfim, comprei pelo personagem. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, aproveita e vai aqui num botãozinho que tem aqui embaixo. Aproveita pra se inscrever, curte nosso vídeo, comenta. Que vai ser muito legal ter você aqui na nossa família do YouTube, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.